O objetivo é sempre dinheiro, sempre dinheiro, se não dá lucro, eles cortam, e assim, pode ser o melhor jogo do universo, se não dá lucro, corta-se o investimento, é isso. Não importa o jogo, cara, não importa o jogo, mas isso é assim pra tudo né, não é só pra jogos, tu abre uma loja de roupa, pra ter as roupas mais bonitas do mundo, mas se não tiver dando dinheiro, o relógio, ele vai fechar. Não é? O mundo é capitalista, exato. E a Tencent é uma empresa capitalista, o objetivo deles é gerar renda. Se não há renda, se um produto não tá com uma prospectiva boa né, ou seja, às vezes ele até não tá tão mal, mas também não tá gerando renda. E não há perspectiva dele melhorar. Aí encerra, tenta outro jogo. Vai prospectar outro produto. Que é isso que o jogo é pra eles né, mais um produto. A Diana tá aqui ó. É tarde demais pra você. Eu gosto dos dois, mas eu acho que o Ione tá mais forte. O Meta gosta mais do Ione também. O que é que foi isso? O que é que foi isso? O que é que foi isso? Os Azakana estão por toda parte Acabarei com a destruição que trazem Joga bem não, jogou bem Se ele joga bem a gente só vai ver Se ele vai rotacionar Se ele vai ajudar nas TF Se ele não vai ser que não sai da linha na hora do objetivo Se ele defende a torre dele Uma série de questões A gente espera que sim A Diana que é meu rabo Eu não sei porque cara, não fiz nada pra ela O maluco está me campando Eles estão aí, estão aí Não sai do mid cara Não sai do mid Não é side O jungle é o Olaf Perdi a catata Eu sou um animal Ah e aí faz a build inteira sem roubo de vida Gato Tu já ganhou agora né Seu pai está ocupado Eu até flechei para tentar salvar ela E aí Tem que ficar pra trás, né? Senão não é o meu tio Morri por causa do posicionamento brilhante da Zaya, né? Que era só fazer o aralto, mas ao invés disso ela quis dar teco nos caras, foi pego e quase morreu Gastou o flash e me matou, que ótimo! Oi amor! Os cachorridos estão aí dormindo O Logan tava me rodeando aí, eu não sei onde é que ele foi Então, tá explicado Ah, pode soltar ele, não quero dizer Agora vai Podem até lutar aí, mas a torre é minha E aí Cai, torre E aí E aí E aí E aí Vou tentar ajudar ele Não é louco Vou chegar nessa fiola Te pego, minha filha? Porque o Ione cair no meu time não dá dano igual ao seu Porque ele não tem dedo É óbvio Vai jogar bem Vai jogar bem Tem que ter um mínimo de noção de posicionamento Tudo isso, cara Se não vira um bocó com uma espadinha Achando que é samurai, entendeu? Sério? Sério que ela repostou a minha ult? Ai, eu vou entrar na cabeça aqui Nossa, sem roubo de vida, é cristinho Oi? Eu ia mexer bom? Sem roubo de vida, né? Sem roubo de vida, né? A build aqui é bem mais ou menos Tá ouvindo vases Eu ouvi alguém falando Eduardo, juro por Deus Deve ter sido a Jessie Eu que sonhei com essa Com saudade dela O dano foi esse, uai ela tomou tudo, ela tomou a marca da C, tomou o ultimate, tomou o combo, não tem como sobreviver daí Ataque do dragão, ataque do dragão, ataque do dragão, sabia de ficaria melhor com o ram de vampirismo? Não, sabia de que é uma bosta Uma bosta e pô Vale E aí E aí E aí E aí E aí E aí